Pessoal, fala pra mim, vocês consideram o YouTube iniciante? Sim, não, talvez... Bom, pois nesse vídeo eu vim trazer 4 coisas proibidas que todo YouTube iniciante comete. E se eu fosse você, ficava prestando bastante atenção nesse vídeo para não ter o risco do seu canal ser escrito pelo YouTube, hein? Então, vamos pro conteúdo! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio Tata e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se ligou só, já quero alertar que a Tata aqui coloca o aparelho nos dentes e não vai conseguir ensolar direito, então reelecem! Mas enfim, vamos pro conteúdo porque hoje tem muita informação importante pra ser falada ainda nesse vídeo. Então vamos lá! E pessoal, o primeiro erro é utilizar voz sintética nos vídeos. Em outras palavras, voz robótica, voz Google Tradutor e pessoal, pra falar a verdade, nem eu sabia sobre esse problema aí da voz sintética nos vídeos. Depois de ter estudado pra trazer esse conteúdo pra vocês, eu acabei descobrindo o motivo e como eu percebo que várias pessoas têm essa dúvida se pode utilizar a voz sintética nos vídeos ou não, resolvi já colocar como o primeiro erro que quase todo youtuber iniciante comete. Vamos lá que eu vou explicar o motivo pra vocês. Mas enfim, pessoal, já quero deixar aqui bem claro que o YouTube não permite utilizar a voz sintética, voz sintética, voz robótica nos vídeos, ok? Mas o que eu acho que dá mais dúvida nas pessoas e que também gerava dúvida quando eu não sabia sobre esse problema na plataforma é que muitos youtubers grandes aqui na comunidade utilizam voz sintética, né? Voz robótica, voz Google Tradutor nos vídeos e mesmo assim são monetizados. Então faz com que muitas pessoas perguntam se esses youtubers pagam para o YouTube e tá utilizando esse tipo de efeito ou algo do tipo. E pessoal, existem diversos fatores que podem servir de resposta pra essa dúvida que gera em muitas pessoas sobre a questão da voz sintética nos vídeos. Talvez porque esses youtubers utilizam uma edição muito top a ponto do YouTube nem conseguir detectar que é uma voz robótica e ainda continuar recomendando esse vídeo para as pessoas aqui da plataforma porque o canal tá utilizando algum tipo de programa que faz com que a voz robótica seja quase idêntica com a voz humana fazendo algoritmo não conseguir detectar a voz, né? E continuar recomendar o conteúdo para as pessoas da plataforma. Esse programa é chamado Azulha da Microsoft que é capaz de eu colocar a minha voz e a voz do programa e o algoritmo nem conseguir conhecer e achar que a minha voz é robótica. Então por isso que talvez esses youtubers utiliza esse tipo de programa fazendo algoritmo nem conseguir detectar esse tipo de voz. mas a partir do momento que várias pessoas forem utilizando essa mesma técnica de voz sintética nos vídeos o algoritmo vai detectando e acaba que tipo de voz esse programa vira clichê porque várias pessoas passam a utilizar. E sei que muita gente que deve acompanhar aqui o nosso canal talvez não mostre a voz ou por vergonha ou por não gostar da voz ou pela timidez e aí eu te pergunto pra você conseguir realizar seu sonho de ser um youtuber um influencer famoso aí no mundo da internet será que não merece um sacrifício a mais pra você conquistar esse sonho que você deseja tanto alcançar? Eu tive que perder a vergonha de mostrar minha voz nos vídeos tive que perder a vergonha de me mostrar nos vídeos e hoje graças a Deus o nosso canal tá muito perto de atingir a monetização e além disso viver seu sonho de forma muito mais segura sem ter o risco de fazer o seu canal ser excluído permanentemente da plataforma mesmo que esses youtubers cresçam na plataforma utilizando voz sintética nos vídeos a qualquer momento eles podem perder a monetização então pensa nisso com carinha e o segundo erro é fazer conteúdo nocivo tatá do céu o que é conteúdo nocivo minha filha? explica isso com mais detalhes por favor praticamente conteúdo nocivo é aquele tipo de conteúdo que de certa forma é prejudicial ao espectador por exemplo você ensinar como instalar algum aplicativo de alguma empresa que é pago mas gratuitamente isso é conteúdo nocivo porque você tá prejudicando aquela empresa então você que tá interessado a fazer esse tipo de conteúdo aí pro seu canal ou se você já faz saiba que esse tipo de conteúdo não monetiza aqui no YouTube tá? é proibido aqui na plataforma e o terceiro erro é fazer a duplicação de conteúdo isso pode ser prejudicial quanto para o seu canal para o algoritmo e principalmente para os seus inscritos e esse tipo de erro pode acontecer de duas formas diferentes ou você pega algum vídeo qualquer da plataforma seja seu ou de outra pessoa de outro criador de conteúdo e posta no seu canal sem fazer nenhuma alteração nele ou sempre tá fazendo conteúdo repetitivo ou seja, você sempre tá fazendo o mesmo estilo de capa que a thumbnail ou mesmo tipo de título não fazer nenhuma alteração nenhum símbolo diferente tudo igual conteúdo repetido toda, 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 toda hora a plataforma tá sempre à procura de conteúdo inovador sobre as pessoas que são espectadores aqui na plataforma aqui na comunidade então quando o algoritmo percebe que você não faz nenhuma alteração aí de conteúdo pro seu canal pode muito bem você não ter um canal monetizado e até mesmo chegar ao ponto do seu canal ser excluído pela plataforma então se você estiver cometendo esse erro pare agora para o seu canal não tá correndo esse risco aí pela plataforma tá? e a quarta coisa pessoal é fazer spam na descrição dos vídeos eu já fiz muito isso no começo do canal quando eu não entendi o algoritmo quando eu não conseguia fazer um bom STO e quando eu não conseguia entender as diretrizes da plataforma e quem acompanha o canal já sabe que eu ensinei aqui como fazer STO, aquele STO que o YouTube ama inclusive vou deixar esses dois vídeos ou aqui nos cards ou na descrição tá bom? vou deixar aí pra vocês porque lá eu ensino com detalhe direitinho, direitinho, direitinho como que faço um STO dos deuses, gente então assista lá porque tá muito bom e eu posso estar ajudando vocês mas pra quem é novo seja no canal ou aqui na plataforma aqui no YouTube STO é a otimização de mecanismos de busca da internet em outras palavras, pessoal, é o seguinte é um conjunto de técnicas utilizadas para deixar o seu vídeo na primeira página de pesquisas da plataforma praticamente é isso ainda assim, o STO é feito no título, na thumbnail, que é a sua capa de vídeo e principalmente na descrição do seu vídeo e aí que vem o erro que muita gente comete a descrição, ela foi feita para ser organizada com as palavras-chave só que de forma coerente e organizada em parágrafos, para deixar tudo bem organizadinho e sem nenhuma confusão também para o espectador que for olhar a sua descrição e para ver mais detalhes sobre o vídeo gravado agora o erro que muita gente comete quando inicia o canal é pegar essas palavras-chave que são as tags e colocar uma debaixo da outra sem ter nenhuma coerência nenhuma mas enfim, o erro que muita gente comete é deixar essas palavras-chave, essas tags uma debaixo da outra sem ter coerência nenhuma e isso prejudica muito aqui na plataforma e é proibido aqui no YouTube o YouTube não permite isso então mesmo que tenha algum canal aqui na plataforma que esteja praticando esse erro e aí o YouTube mesmo assim deixa continuar na hora que esse canal atingir a monetização que são as 4 mil horas de exibição e os mil inscritos na hora que o algoritmo for analisar o seu canal detalhe por detalhe e perceber esse erro que você comete você perde a monetização na hora ou até mesmo perder o seu canal se você não buscar corrigir esse erro que você teve aqui na plataforma e pessoal, sempre estou tentando fazer um vídeo de humor um vídeo divertido pra vocês mas agora pessoal, eu quero falar que eu entendo perfeitamente todos esses erros porque eu já cometi todos no início do canal eu entendo como que é pessoal eu sei que é muito difícil crescer na plataforma mas a gente não pode desistir no começo é difícil mesmo pessoal crescer no YouTube é como se fosse escalar uma montanha você escala, escala, escala cada degrau não, a montanha não tem um degrau, né? mas tudo bem aí você escala, escala, escala toda aquela dificuldade que você passa no seu canal pra crescer e tudo mais você chega no topo depois a hora que você vai descer todo aquele humor, toda aquela oculina vai ser muito mais fácil então não desista, tá? continua firme, com cabeça erguida muito foco e aí a gente vai conquistar tudo isso com mais facilidade e também com muita mais positividade mas enfim, gente o que vocês acharam desse vídeo? vocês perceberam que esse foi o primeiro vídeo de dicas com o meu rosto? o que eu sempre gravo de linha em frente fundo, né? hoje foi o meu primeiro vídeo com o meu rosto o que vocês acharam? comenta aí que eu quero muito saber da opinião de vocês que agora eu posso estar trazendo mais vezes com o meu rosto aqui nas dicas do canal, tá bom? então é só comentar o que vocês acharam se vocês preferem vídeos assim com o meu rosto tirando do reato da canais de inscritos ou se vocês preferem da gameplay de fundo quero muito saber da opinião de vocês pra sempre estar melhorando o nosso canal espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esses erros que eu passei nesse vídeo e se você estiver cometendo algum erro pare agora, tá bom? mas enfim, se você gostou não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito porque agora o nosso canal está rumo aos 6 mil inscritos então compartilhe para seus amigos seus familiares mas enfim, espero que eu tenha ajudado vocês um super beijo da Tatá e até o próximo vídeo fui! Tchau! 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 Obrigado.